Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal Negócios de Altos Nesse vídeo vamos falar novamente sobre o pneu Itaro Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o pneu Itaro e estava lendo alguns comentários Muita gente fala que o pneu é bom, algumas pessoas falam que o pneu é horrível E está dando muita reclamação sobre o pneu também, não reclama aqui Então nesse vídeo eu vou falar se realmente vale a pena o pneu Itaro Se compensa comprar, não compensa, faixa de preço Para começar, quem não sabe, o pneu Itaro é pertencente ao pneu Store É um pneu acessível, ele tem um preço muito bom E pessoal, ele entrega sim um excelente custo-benefício Um dos comentários que eu vi aqui é uma pessoa alegando que o pneu aguenta baixíssima quilometragem Menos de 20 mil quilômetros Por que essa baixa quilometragem? Pessoal, normalmente esse problema vem devido a problemas de suspensão no carro Se o carro não está alinhado corretamente, os seus amortecedores estão cansados Tem folga na suspensão E com o carro tudo ok, alinhado, balanceado, com a suspensão perfeita Você calibrando os pneus, dificilmente ele vai chegar a uma quilometragem dessa É um pneu que passa de 60 mil quilômetros com tudo ok É uma durabilidade muito boa para um pneu importado A pneu Store importa esse pneu O problema é que tem muita gente que quer comparar um pneu Itaro Que tem um preço aí 3 vezes menor Com um pneu da Michelin Não, né? Compara com alguns importados A uso nacional terceira linha, né? Porque ele tem uma faixa de preço bem menor Bom pessoal, estou aqui no site da Pneu Store, né? Lembrando, você não vai achar esse pneu em out-center, em grandes mercados Porque ele é um pneu chinês homologado pela Pneu Store Ou seja, pneu Itaro é da Pneu Store Vamos colocar uma das medidas mais vendidas 1,857014, né? Vamos achar aqui, ó Por que ela é uma das mais vendidas para essa marca? Dessa medida Porque os pneus nacional, nessa medida, eles são muito mais caros Se você pegar, por exemplo, um Goodyear 1,756514 Ele está na faixa de 300 reais, né? Se você partir para 1,857014 Que é o mesmo aro Só que é um pneu mais encorpado Ele é mais alto, ele é mais largo As pessoas gostam de deixar o carro mais encorpado Coloca essa medida Você vai ver que o Goodyear vai para 450, né? Ele tem um salto muito grande Muito grande preço Você vai pegar aí um Um Auto Center Um Pirelli ou um Goodyear Nessa medida Em torno de 400, 450 reais, né? Então vamos ver aqui o Itaro Né, ó E vamos ver qual mais opção ele dá nessa medida Ó, já achou aqui, ó O primeiro pneu, né? Ó, para vocês terem uma noção do que eu estou falando Vamos pegar o Firestone Ó, 377,68 contra 273,79 à vista O Firestone é um pneu Cara, uma qualidade muito baixa Ele é nacional Muita gente confunde Firestone com Bridgestone Bridgestone é bom Firestone é ruim Você vai ver que o Itaro Ele é bem melhor Ele tem um Tradeware muito superior Uma durabilidade muito superior É um Firestone Não gosto de falar muito de Tradeware, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó Você pode ver ele tem boa aderência, né? Rodagem piso molhada Tem nota melhores É... Mesmo decibéis do Firestone Que custa 100 reais a mais, né? Vamos ver se aqui tem o Tradeware Rapidinho, ó Só para vocês terem noção O Tradeware do Firestone, 200 Quanto maior esse número, maior durabilidade E vamos ver agora o Tradeware do pneu Itaro, né? Olha aqui, ó Tradeware 420 Dá para ver que realmente é um pneu bem superior 420 Tradeware, né? Só que aquela, pessoal A gente estava falando aqui de um pneu de origem chinesa, né? Origem asiática Ele sim, ele se equivale a pneus terceira, até segunda linha nacional Mas você vai pegando já a primeira linha Por exemplo, aqui, ó O Eficiente Grip Que é um pneu muito bom, muito padrão, né? Você pode ver já a etiquetagem do Inmetro, ó Consumo B Rodagem de piso molhado C Ele tem 71 decibéis, 439 Esse pneu numa loja física Vai estar em torno de 450 a 500 reais, né? No Auto Center grande O Auto Center pequeno está mais de 500 reais tranquilo, né? Então, ó 440 reais para 273 É uma diferença de preço muito grande Então, pessoal É um pneu muito acessível Principalmente para essas medidas 1,85, 70, 14 1,85, 65, 14 Qual que é o problema que dá no Itaro? Deslocamento, né? Você está aqui numa rodovia Cheio de buracos Cheio de cascadas Sabe aquelas rodovias que Só leva aquele tapa buraco? Se você estiver com um carro Com suspensão ruim Se andando nela assim, ó Tremendo tudo Seu carro está com suspensão top Ah, vou dar 100, 120 km por hora Tá cheio O carro está assim, ó Quem está sofrendo Com essa rodovia São seus pneus Tá vendo lá? Não tem buraco Mas está cheio daquele asfalto Que eles jogam por cima Que eles tapam buraco, né? Ou, por exemplo, uma ponte A ponte está aqui A altura da ponte está aqui A rodovia está aqui Você vai e passa assim Vai aquele barulho Né, pessoal? Quem sofre com isso É o pneu, né? Então é claro que vai diminuir a durabilidade Que você não está pegando um pneu Realmente preparado Para esse tipo de rodovia Então toma muito cuidado Se a rodovia tem muito buraco Esse tipo de coisa Compre um pneu mais apropriado Para o uso, né? Esse pneu Itara aqui, ó Você roda tranquilo Sua cidade é tranquila Você não pega muita estrada de terra Pode comprar Porque eu estava até ali Com a internet aberta O reclamo aqui Eu estava vendo As principais reclamações E eu consigo entender E eu consigo entender Por essa reclamação Que é devido a isso, né? Rodovias muito esburacadas O pessoal não gosta De alinhar carro Compre esse pneu Para a internet Normalmente o autocenter Sangra Ele tem medo De levar o carro Num autocentro Que o cara vai querer Trocar a suspensão toda Leva no borracheiro O borracheiro monta, né? Pessoal, o segredo é Vai num autocentro De menor porte Fala Só quero alinhar Balancear, né? E fica em cima O cara não desrosquear Seu terminal Não entortar Sua beleta, né? Fica em cima Para ele não danificar Seu carro Eu quero só alinhar Balancear Se tem que fazer alguma coisa Sem passar o orçamento Eu vou cotar E depois eu trago o carro, né? Quanto que é para alinhar Balancear, montar os pneus? Pessoal, vai variar De 140 a 250 reais Depende da sua região Normalmente 140 reais Tranquilo e calmo Você faz em qualquer Autocenter do Brasil De menor porte, né? Mas fica em cima Não deixa o cara Desrosquear um pouco Seu terminal Para dar folga E ser aquilo, né? Fala que você só quer Montar e desmontar É um pneu sim Muito bom Muito bom Uma qualidade muito boa Mediante a seu preço Estou encerrando o vídeo aqui Tamo junto Até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau